No verão, a pele fica mais exposta às agressões, principalmente as do sol. Nossa pele está sujeita a mudanças de temperatura, umidade do ar e outros fatores externos que podem trazer efeitos nada agradáveis para a aparência e a saúde epitelial. Para minimizar esses efeitos, são necessários alguns cuidados básicos. O importante é o uso do protetor solar, do filtro solar, sempre pela manhã, à tarde, os banhos mais rápidos, água morninha, um sabonete que não roube tanta gordura da pele e o uso de um hidratante indicado pelo seu médico, pelo seu dermatologista, pelo pediatra ou aquele do seu agrado ou da sua escolha. Isso é muito importante. E evitar produtos esfoliantes durante o verão nas áreas expostas. Então, esses produtos que esfoliam mais a pele, sabonetes, produtos abrasivos, eles devem ser evitados. Podem ser usados, mas com orientação. Usar bastante óleo corporal também, esses óleos ricos de amêndoa, que hidrata bastante o corpo da gestante. Para o rosto, a gente sempre tem que orientar um filtro solar, no mínimo um fator 30, que garante uma proteção boa contra as manchas e contra os problemas de pele causados pelo sol. Filtro solar todo dia, toda hora. Estou em casa, eu passo o filtro solar porque eu sou muito branca. Você sai para o sol, não pode faltar o filtro solar. É importante lembrar que a hidratação é um processo que começa de dentro para fora. Não adianta usar os cremes mais caros do mercado se você não ingere líquido suficiente e não mantém uma alimentação saudável. Recomenda-se beber pelo menos 2 litros de água por dia. E nos dias mais quentes, quando há maior transpiração, pode ser necessário até mais. Água de coco, chás e sucos naturais também são ideais para hidratar o organismo.